Cerca de 6.500 militares brasileiros estão de serviço nas operações Ágata 3 e Cadeado. O trabalho é realizado em 7 mil quilômetros de fronteira com o Peru, Bolívia e Paraguai. Esta é a maior atuação do Exército Marinha e Aeronáutica já feita nas fronteiras brasileiras, com a mobilização de tropas numa faixa que cobre cinco estados, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O trabalho conta com apoio de 57 aeronaves, 10 embarcações e aproximadamente 200 viaturas. Além dos 6.500 militares, outros 15 mil homens atuam em atividades ligadas à saúde e alimentação das tropas. A Bolívia vai cooperar com o trabalho e na próxima segunda-feira, oficiais bolivianos devem se reunir com militares brasileiros para acompanhar as estratégias. As ações incluem abordagens a motoristas, vistorias em veículos e apreensão de produtos de origem criminosa. O principal objetivo é combater o contrabando e o tráfico de drogas. As operações Ágata 3 e Cadeado contam ainda com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, da Agência Brasileira de Inteligência, das Polícias Civil e Militar do Mato Grosso, Rondônia e Acre, da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal.